Oi! Se você tem vontade de espirrar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de espirrar Se você tem vontade de te assustar Se você tem vontade de te assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te assustar Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de fazer tss, tss, tss Se você tem vontade de rir Se você tem vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de cumprimentar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Tipo Vamos amigos, balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho E o pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Aranha Pequenina A grande aranha subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a grande aranha outra vez subiu Aranha com soluço subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha com soluço Outra vez subiu Aranha respiada Subiu pelo balcão Veio a chuva E ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha resfriada Outra vez subiu Aranha apressada subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha apressada outra vez subiu E a aranha apressada outra vez subiu Com minhas mãos eu toco tudo Com os meus pés caminho assim Com os meus olhos, olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saludo Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi O que eu aprendi Na outra noite adivinha o que aconteceu Eu estava triste Eu estava triste e não podia atormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela Abri a janela e adivinha o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo E apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Com seu canto todas as pernas se vão, se vão O cara como faz barulho quando passa Ele gosta do rock and roll E no verão torna em uma folha, quando ele tem calor O caracol vai bem devagarinho, levanta sua casa sempre assim Fazendo desenhos com a barriga, deixando um caminho que brilha o sol O cara como como, o cara como como, se passeia pelo sol O cara como como, se passeia pelo sol Pela mulher aparece na janela Com muita grama e flores de cor Ao meio-dia estica seu copinho E logo continua o caracol O caracol mostrou já na tarde Devagar andou pela fazenda E já de noite cumprimenta aos bichinhos Dá um beijo com pijama pra dormir O caracol, co-co, o caracol, co-co Se passeia pelo sol O caracol, co-co, o caracol, co-co Se passeia pelo sol O caracol, co-co, o caracol, co-co Se passeia pelo sol O caracol, co-co, o caracol, co-co Se passeia pelo sol Com A, A, A Minha casa é de cristal Com E, E, E Minha casa é de papel Com I, I, I Minha casa é de mafio Com O, 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 O Ela é de papelão Com U, U, U Minha casa é azul Com A, 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 A Comprimento a minha mãe Com E, 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 E Comprimento com o pé Com I, 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 I Comprimenta meu nariz Com O, 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 O Cumprimenta minha voz Com U, 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 U Cumprimenta meu amor Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio de um galho Tinha escondida sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar Por que não serei como eles Perguntava olhando o céu Por que eu terei que me arrastar Tudo que eu quero é voar O dia aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seda Ficou num caçulo só ela O inverno inteiro dormiu E com asas ela acordou Agora já posso voar Como um topo voar Como um topo voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou YUPI 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 Memes Pow YUPI 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 variation YUPI 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 Se você tem vontade de te assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te assustar Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de fazer Se você tem vontade de fazer Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de fazer Se você tem vontade de rir Se você tem vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te cumprimentar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Bichinho, bichinho que caminha, inha, inha Com as patinhas, inha, inhas tão fininhas Sim! Vai subindo, indo, indo, indo Tão devagarzinhozinho Até a última pétala do jasmin Coça, 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 coça Sua cabeça, essa, essa O seu joelhinho, inha, inha E a barriga, sim! Ele se estica, se sacote, coote, coote Espirra está coçando o seu nariz Ah, tis! Bichinho, inha, inha Ele é tão pequenininho, inha, inha Até que ele parece um beijozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo Com cuidado outra vez Outra vez! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inha, inha É tão pequenininho, inha, inha Com suas patinhas de fiozinho Sim! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inha, inha É tão pequenininho, inha Com suas patinhas de fiozinho Sim!